Se eu tivesse todo o dinheiro do mundo e fosse investir num time, no momento seriam esses cinco que eu contrataria. Daqui seis meses eu não sei, mas no momento e se eu já tenho Yuri Cacerato Arte, Fertafriagente e o Fallen tá conversando comigo, cara, esse é um projeto onde eles cinco mais o Guerri sentados numa mesa é um dos poucos projetos pra mim no Brasil de todas as panelas que a gente vai fazer que essas seis pessoas se olham no olho e sabem que eles podem ganhar um Major, tá ligado, velho? É um dos poucos. O outro pode ser um sonho, o outro pode ganhar como um underdog, mas eu acho que esse cinco mais o Guerri é um dos únicos projetos hoje que você vai olhar, os seis se olham e falam assim, cara, mano, dá pra gente ir pra cima e ganhar um Major, velho, dá pra ir pra cima. Ah, mas pode sair o Fer aqui e entrar o Skulls e aí eles não vão ganhar um Major? Cara, vocês entenderam, tá ligado, velho? pra vocês entenderam.